Existe uma expressão em inglês que eu gosto bastante, que é slim to none. Ou seja, as suas chances de realizar certa tarefa vão de magras a nenhuma. Você tá basicamente f***ido. E essa é a situação do menino Francis enganou na Arábia Saudita no finalzinho do mês, dia 28 de outubro. Porque se trata basicamente de um cara com zero lutas profissionais de boxe, que mesmo no MMA, apesar do punch descomunal, já não era o striker mais técnico do mundo, porque temos que lembrar que ele levou a pior contra o Cyril Gane em pé por quase 3 rounds, contra um dos 10 melhores pesos pesados da história do boxe, que é o Tyson Fury, com 34 lutas, 33 vitórias e um empate. Não tem como descrever de outra forma. No boxe, é um amador contra o cara que encerrou o reinado de mais de uma década do lendário Vladimir Clítico. Ah, e adiciona aí, quem enganou não terá qualquer vantagem física. Ele é 13 centímetros mais baixo, tem envergadura 8 centímetros inferior e é quase 3 anos mais velho. Em Conor McGregor vs Floyd Mayweather, a comparação mais óbvia com essa luta do dia 28, o irlandês era pelo menos maior, mais forte, 11 anos mais jovem e, falando de trocação, no MMA era absoluto em sua faixa de peso. Lembrem-se que a luta contra o Mayweather foi logo após o McGregor desmoralizar José Aldo e Ed Alvarez. Tanto que o McGregor era zebra só na proporção de 5 pra 1 na semana da luta. E hoje, agora, lá na stake, Francis enganou tá pagando 7,40 pra cada real apostado em caso de vitória. Enquanto o sucesso do Fury tá remunerando 8 centavos pra cada 1 real apostado. E suspeito que essas margens vão aumentar nas próximas semanas. Pra ser sincero, não sei se concordo com esse fato do enganou ser mais zebra do que o McGregor. Porque apesar de todas essas desvantagens, é peso pesado, né? Apesar das luvas grandes, qualquer jab, qualquer golpe certo no lugar certo pode definir a luta. O tamanho e o poder de fogo desses caras dá, sim, uma niveladinha por baixo. As chances seguem sendo de magras a nenhuma, mas não são nenhuma. Do contrário, bizarrices como o leigo Bob Sapp vencendo o senhor perfeito Ernesto Rust, um dos maiores kickboxers da história, não seriam possíveis. Só que se pararmos pra analisar, até a famosa Puncher's Chance, que é a possibilidade de um meteoro entrar no timing certo, são ínfimas. Porque o queixo do Tyson Fury é simplesmente lendário. Ele já levantou da tumba contra um dos maiores pegadores da história do box, que é o Deontay Wilder e virou a luta. O Wilder, que só perdeu pro Fury na vida, tem quase 50 lutas profissionais e mais de 2 metros de altura. Também é bem maior do que o Francis. Aí teve o polêmico treino aberto do Enganou com o Mike Tyson na semana passada, que deixou um sabor amargo na boca do mundo do boxe. Olha só o que disse o John Fury, ex-pugilista, que é o pai do Tommy e do Tyson Fury. Abre aspas. Espero que ele esteja brincando ou se fazendo de bobo. Só pode ser uma piada com o objetivo de arrancar risadas. Porque se não for, se isso é tudo que ele tem, que Deus o ajude. Ele não vai sair do primeiro round. Vai ser o nocaute mais rápido da carreira do Tyson. Karl Froch, ex-campeão mundial dos médios, também não gostou muito do que viu. Abre aspas. Ele realmente parece um novato com zero lutas. Lento, estranho, duro. Como ele vai chegar perto do Fury? Ele vai ser absolutamente esmagado. Pra completar, nos últimos dias anunciaram a assinatura de Tyson Fury vs Alexander Usyk pro dia 23 de dezembro. Ou seja, apenas oito semanas depois da luta contra o Enganou. Essa luta contra o ucraniano tá sendo negociada há anos. E é possivelmente a mais importante da carreira do Fury, porque unifica todos os principais cinturões do peso pesado. Friamente falando, ele estaria indo pra essa guerra tão importante com menos de dois meses de preparo específico. Sem contar com qualquer tipo de lesão, suspensão médica ou coisa do tipo. Pra vocês verem a casualidade com que ele tá tratando o Enganou. O Predador não tá sendo encarado como um adversário propriamente dito, e sim como parte do camp pro Usyk, um mero sparring. O camaronês ex-UFC até ironizou a notícia no Twitter, abre aspas. Eu não sei qual é a suspensão médica mínima no boxe, mas realmente não entendo como o Tyson pode lutar em dezembro depois do que vai acontecer no dia 28 de outubro. Aí boa parte do público do MMA interpretou essa novidade de forma positiva. Tipo, o Fury tá subestimando demais o Enganou, que vai entrar com ainda mais sangue no olho. Eu já vi de outra maneira, porque como o Enganou faz parte do camp pra luta mais importante da sua vida, Fury não tem mais como tratar com desleixo. Um pagamento na ordem de 200 milhões de dólares, segundo o empresário do ramo, o lendário Bob Aron, depende da vitória dele sobre o Enganou e o encontro com o Sik. Sinceramente, não vejo alguém sendo tirado pra lanchinho, passatempo dessa forma, há muitos anos. No MMA, o único paralelo que lembro foi quando o Hans Akimaev, agendado pra lutar com o querido cachorro cansado Gerald Mirchart, teve luta com o Demi Amaya ventilada. O americano, claro, se sentiu absolutamente desrespeitado, mas no final das contas fez sentido, porque o lobo o nocauteou em 17 segundos. Sim, tô ciente que por oito dígitos, muitos de nós topariam ser humilhados dessa forma com um sorriso no rosto. Mas a grande pergunta é, será que vamos testemunhar algo parecido no mundo do boxe? E a aventura do Francis Enganou por lá será das mais curtas? Porque realmente, esportivamente falando, a chance de terminar mal pra ele é enorme. E por terminar mal, não tô me referindo a uma derrota. E sim, não ser competitivo, ficar feio. Porque ainda que não seja um nocaute rápido, o cansaço acumulado ao longo dos rounds pode deixá-lo muito vulnerável. Assim como aconteceu com o Conor McGregor. Mas claro, se apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, vocês acham que o Francis Enganou tem uma chance maior do que o mundo tá dando crédito? E o que vocês acharam do Tyson Fury anunciar a luta mais importante da sua carreira só dois meses depois dessa luta com o Enganou? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não deixem o canal, não fechem essa aba sem clicar na mãozinha positiva no like, que ajuda bastante a gente. E claro, não percam a última resenha, que foi sobre Renzo Gracie versus Charles Dubronx. Duas visões completamente opostas sobre a ida do Charles pra Abu Dhabi pra essa luta contra o Islam Mahashev. Quem tá certo, quem tá errado. Pra entender tudo, você clica aqui no lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.